Não saia, não saia desse vídeo antes de ver o que esse serralheiro fez, ó. Vai vendo, olha só o que esse serralheiro fez, ó. Dá uma olhadinha. Olha só, vamos abrir a grade aqui, ó. Vamos abrir a grade aqui, ó. Vamos entrar. Fica olhando o que esse serralheiro fez. Coloquei uma grade aqui, ó. Fiz de pouco que o serralheiro instala uma grade. Vou colocar o celular aqui pra baixar a porta pra não ficar a grade atrapalhada. Então, ó, pedi pra ele colocar o trinco aqui, ó. Tirou o trinco do meio ali, ó. Esse cadeado, vou pedir pra ele instalar isso daqui, ó. Ó. Porque. Ficou mais segurança. Venda. Ficou mais prático, ó. Olha só. Tá vendo só? Eu pedi pra ele instalar esses trincos ali, em lavar perais, justamente pra isso. Por quê? Porque ele instalou a grade do lado de fora, na semana passada. E a gente tem um salão aqui, a gente vai trazer o nosso depósito pra cá. E vamos receber mercadoria agora por aqui. Por esse lado aqui, não pela outra rua. Aí eu coloquei os trincos aqui, por quê? Pra poder abrir a porta por dentro. Se ficar a fechadura no meio, a porta vai ter que ser aberta por fora. Pra não precisar ficar saindo. Colocar um trincos por dentro, fica mais fácil pra... Acho que chegou no caminhão. Fica mais fácil pra abrir e receber esse tipo de cabelo mesmo. Tá vendo? A porta. Abre os trincos. E a grade tá aberta. Ficou mais prático a receber o caminhão. Ficou mais prático a receber o caminhão. Ficou mais prático a receber o caminhão. Obrigado.